CETRO 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Seia-se, Matawid-me, Pra que o joão, E o mundo, E o pangano, 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 O homem não lhe me santo Saia agente A Mãe sabe A Mãe é o Senhor Que eu santo A Mãe é um que eu Seu mundo sempre A Mãe é o Senhor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meco mandou Angi perngi peri Cagat pelantorong o ano a dorão o o o gai zuco do o 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 um barca casa anto mati no O que você acha? Amém. 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 Rahu no rojo arane Kawikekir nyolong sinto Anuman cancud tumanda Ngalengkowis dati awu Ngobong keti ceruning projo Ceritane wa yamakai Guna na nai akana Anakakiratza Rahu kuka Rahu kuka Anakale kuka A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL